Olá pessoal, bom dia a todos. Começamos agora o Em Movimento. Eu sou a Henri Soares e estou aqui prontinha para mais uma vez falar sobre os temas que norteiam a minha vida e a de muita gente. Meio ambiente e ativismo animal. E eu convido vocês a entrarem comigo nesse universo. Abraça essa ideia e curta os próximos 30 minutos de informação sobre a causa animal. E o movimento está começando agora. Sua história na proteção animal começou quase junto com a fundação do Paraíso dos Focinhos. Ex-vice-presidente da ONG, hoje é a voluntária mais atuante da associação. Ela sabe de cor o nome dos 500 abrigados e ainda conhece o temperamento e a história de cada um. Tudo começou quando é interessada em ajudar a causa, ela buscou informações na internet. E para nossa sorte encontrou o paraíso. De lá para cá não falta um sábado sequer. Me manda relatórios em cada visita com detalhes que passariam desapercebidos pela maioria das pessoas. Isso se chama amor e dedicação. Eu começo o programa de hoje recebendo a voluntária Paula Cardoso. Oi Paula. Obrigada por você estar aqui, tá? Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. É um prazer poder falar um pouco mais sobre a ONG, sobre o nosso trabalho. Acho que é uma paixão que a gente tem em comum. Então, muito obrigada. Você é a voluntária principal da ONG Paraíso dos Focinhos. E eu quero te perguntar, o que a causa animal te doa em troca de tanto amor, de tanto cuidado? Eu tive contato com essa questão de animais quando eu comprei há muitos anos atrás, há mais de 14 anos atrás, a Minnie, a minha cachorrinha. E ela veio muito doente. Ela passou por problemas de saúde gravíssimos, mas a gente conseguiu salvar ela, sobreviveu. E aí, desde então, eu fiquei pesquisando sobre ONGs. Não achava nada no Rio de Janeiro. Em contato com um grupo em São Paulo, eles falaram do paraíso. Aí eu lembro que eles falaram assim, ah, manda uma mensagem pelo Facebook. Eu mandei, fui visitar. Eu lembro que eu entrei, aí era o Belo, o Rap, a Bolly Bolly, a Issa. Os primeiros da ONG. Os primeiros da ONG. E eu lembro do Rap pegando a mão, que não podia sair. Ele ficava, lembra que ele grudava na mão da gente pra levar? Pra gente ir embora. E eu fiquei com isso na cabeça, fiquei, e desde esse dia eu passei a ir. Aí eu realmente passei a entender o que é a questão de maus tratos. Eu acho que quando a gente não está neste dia a dia, a gente não tem a noção do quanto eles sofrem. E do quanto as pessoas conseguem ser indiferentes pra coisas que eles veem no meio da rua. Então, eu acho que essa aproximação com essa realidade fez eu querer ir sempre, eu querer ajudar. Eu sei que a gente não consegue resolver todos os problemas do mundo. O abandono é muito grande. Mas, assim, aquilo que a gente fala, cada um que a gente consegue salvar e consegue adoção, ou consegue uma vida digna até o final, dentro da ONG, já é uma medalha que a gente ganha, né? Então, a gente pode dizer que eles tiveram uma vida boa. Os que encontraram família, nossa, quantos adotantes maravilhosos a gente tem. Cada foto, e parece que eles adivinham, né? Isso te preenche, né? Preenche. É um preenchimento que a gente tem. Eu acho que dá um propósito pra vida. Dá um propósito pra vida. Isso. Você conhece todos pelo nome, porque isso é uma coisa que até hoje eu não consegui. Quando eram 50, a gente até conseguia, mas você consegue 500. É incrível, assim, a tua memória. É, às vezes dá um pouco de confusão, assim, porque tem alguns que são muito iguais, né? Tipo, mudam os pintinhos. Os caramelos. Os caramelos. Tem os pretinhos com as pintinhas brancas. Então, a gente sempre fica assim, ai, essa é a Luca Cida. Não, Luca, porque tem uma manchinha diferente. Agora, você que cuida de adoção, além de cuidar de tantas outras coisas, notícia de madrinha, de passear com eles nos sábados, de coordenar todos os voluntários do Paraíso, essa coordenação é feita por você, de dar as tarefas, né, que a gente tem, que são muitas, pra cuidar desses 500 animais, você cuida de adoção. E dentro, nesses quase 10 anos que você tá com a gente, qual foi a adoção que mais te tocou? Tem várias, né, que tocaram bastante, mas eu acho que a maior foi o Bidu. Lembra o Bidu? Nossa. Gigantesco, foi, tava atropelado. Paralítico. Paralítico. Nossa, assim, era impossível tocar nele. Depois que ele, ok, foi, tratou. Ele fazia todas as suas necessidades no local onde ele estava e ele era enorme e peludo. Então, ele tinha que ser lavado todo o tempo. E cuidar pra não dar de cara. Sim. Aí, você lembra o primeiro dia que ele saiu, que ele andou? Lembro, gente. A gente surtou. Surtou, rolou na grama. Tipo, ele andando todo tortinho no começo. Aí foi melhorando, mas continuou com incontinência. E aí, a Marjorie apareceu querendo adotar ele. E olha, gente, ela não mora no Brasil. É um cachorro deste tamanho, imenso, com problemas de saúde. Ela adotou ele, levou ele com ela. E aí, ela conseguiu, assim, com diversos outros tratamentos, né? Tipo, diariamente, acupuntura e uma série de outras coisas. Ele melhorou da incontinência. Ele tá andando muito melhor. Então, assim, a diferença que fez na vida dele. E era grande e foi pra fora do país. E era paralítico. E era paralítico. Qual é o benefício que uma pessoa tem adotando um cão, um gato? Eles acabam trazendo um propósito, né? Então, assim, você já acorda de manhã e você precisa cuidar das necessidades dele. Então, dar comida, levar pra passear, arrumar as coisas. Ele é sempre uma companhia, porque ele tá... Se eu parar pra pensar, a Minnie, que tá comigo há 14 anos. Ela participou de todos os momentos da minha vida. Então, assim, você sempre sente que tem alguém junto com você. Que você não está sozinho. Pode parecer bobagem, mas, assim, faz uma diferença você ter na sua casa um animalzinho junto com você. E, ao mesmo tempo, você tá fazendo um bem pra ele e pros demais, né? Que, quando você adota, porque as ONGs estão lotadas. É uma realidade. Qualquer animal que seja adotado, abre espaço pra outro entrar. Então, a gente consegue fornecer mais pra esse animalzinho que tá entrando. Minha avó tem uma cachorrinha. E, assim, ela mudou a vida dela. Porque ela é a companhia dela no dia a dia. E é tudo... Cadê tatá? Tatá, vem aqui. Tatá, vem falar... Tatá, comeu. Então, assim, é a companhia da vida dela. Até pra depressão. Eu acho que é um remédio pra depressão. Agora, de tudo que você faz na ONG, que não é pouco, qual tarefa que você gosta mais? Conhecer um animalzinho que é agressivo, ou que é muito medroso, ou que está muito doente. E participar de toda a evolução dele. Então, assim, Rafael, cara. Quem diria que eu ia brincar de guerrinha com o Rafael? É um pitbull brabíssimo, que já mordeu cinco funcionários e que passou por treinamentos, por adestradores, enfim, até chegar ao ponto de hoje conviver com humanos tranquilamente, brincar e ser um animal pronto pra adoção. Que é o que a gente faz. Qual é a adoção que a gente espera pra ele? Alguém que tem experiência com cães de grande porte, com pitbulls, e não tenha outros cães. Não tenha criança em casa. Mas, assim, ele pode ser adotado. É só a gente encontrar essa combinação perfeita, né? Hoje a gente está com um grupo muito bom de voluntários e que eles estão entrando nessa vibe também de... Ok, eu gosto dos idosos, então eu vou fazer o meu máximo pra ajudar os idosos. Eu gosto dos gatinhos, eu vou fazer o máximo pelos gatinhos. Eu quero trabalhar com os que são mais complicados. Então, os voluntários também estão pegando... Os nichos do que eles gostam de fazer. Agora, pra finalizar, me fala aí. Uma pessoa que quer adotar com a gente, qual o procedimento e o que ela ganha com isso, além do amor de um melhor amigo? Por estarmos no Rio de Janeiro, as adoções são aqui no Rio de Janeiro. E o processo tem início, ou pelo preenchimento do questionário de adoção, que está no nosso Facebook e no nosso Instagram, ou também mandando um e-mail pra queroadotar, arroba paraísodosfucinhos.com.br. Então, nesse trâmite, a gente já entra em contato, começa a conversar, apresentar os animais e parte pro agendamento da data da adoção. E também estamos com um evento, né, mensalmente no Via Parque, até agora estendendo um pouco mais o horário, pra conseguir aumentar o número de adoções que estão acontecendo lá. Tem as vacinas por três anos e tem também três consultas ao longo do ano, caso tenha alguma necessidade pro PET. Então, e tirando também que a gente está sempre disposto, né, sempre 24 horas no WhatsApp, conversando com os adotantes, qualquer dúvida, eles entram em contato com a gente e a gente ajuda a solucionar. E a gente dá atendimento 24 horas pós-adoção. Isso. E a gente também faz uma fiscalização pós-adoção, isso é importante. Faz fiscalização, já tiveram casos de animais que retornaram. Então, a gente tenta acompanhar bem de perto como que está a vida deles. Ou fica bem ou fica com a gente. Ou fica bem ou fica com a gente. Olha, foi um prazer enorme ter você aqui. Você é minha querida do coração. Quero te agradecer por tudo, por esses dez anos de parceria. A gente ri, chora, junto. Briga. Faz parte. Briga, que a gente faz um plano. Faz parte, obrigada. Um beijo, obrigada, tá? Gostaram? Na próxima semana eu vou receber um convidado que vai falar sobre veganismo. Não percam. E no próximo bloco, vamos falar sobre a saúde dos nossos pets. Se movimenta aí. Somos a ONG Paraíso dos Focinhas. Em dez anos de história, já ajudamos mais de cinco mil peludos. Com muito esforço e determinação, nos tornamos uma das maiores ONGs do país. Contraem sítios, enfermarias e áreas de lazer, abrigando 500 animais entre cães, gatos e cavalos. Você pode fazer parte desse lindo trabalho. Você também pode salvar vidas de quatro patas. Faça uma doação. E aí Música A higiene do seu gato pode ser econômica, prática e natural. Com o CatBom você despeja, coleta os torrões e descarta com segurança no vaso sanitário. Até a sua embalagem é 100% reciclável. Granulado sanitário CatBom. Metacel Pet, composto por vitaminas e minerais, promove suplementação de nutrientes e é uma fonte segura de energia para os pets. Metacel Pet, ideal para animais atletas, convalescentes, gestantes e lactantes. Momentos difíceis exigem ainda mais carinho e dedicação a quem amamos. Cuidar é essencial, conte conosco. Depois de um longo período reservados, finalmente chegamos nas festas, estaremos mais juntinhos. Por isso, Natal mais juntinho da capital das cestas, mas a pandemia não acabou. Continue se protegendo e protegendo o próximo. E presenteando quem você gosta, capital das cestas. Voltamos! E agora vamos falar sobre saúde animal no quadro Saúde em Movimento. Vamos ver o que a doutora Juliana Trigo tem a nos dizer no Ping Pong com a Dani Christopher. Olá, muito bom dia! Está começando agora o quadro Saúde em Movimento. Se o seu cãozinho está coçando as orelhas de forma frequente, às vezes até chora ao se coçar, ou está sacudindo muito a cabeça, estes podem ser sinais de otite canina. Para esclarecer mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com a doutora Juliana Trigo, que é veterinária da Ouro Fino. Doutora, como saber se o meu cachorro está com otite? Olá, Dani! Muito bem! Como que nós sabemos se o meu cão, se o nosso cão está com otite? Geralmente coça muito. Então, coceira, coceira, junto com choramingos. Esse animal vai estar esfregando a orelha no chão, na parede. Uma outra coisa que também é bem comum é o mau cheiro, a presença de secreção. Então, pode ser uma secreção escura, até mesmo de impus nesse ouvido. O animal, ele começa a perder qualidade de vida. Então, você vai perceber que ele vai reduzir a ingestão de alimento, ele vai emagrecer. Por quê? Porque a otite, ela dói, ela incomoda. Então, temos que estar atentos. Uma outra coisa que pode acontecer também é a presença de feridas mesmo ao redor das orelhas. Doutora Juliana, mais uma pergunta aqui dos internautas. Quais são as principais causas de otite nos cães e nos gatos? Geralmente, os animais que são alérgicos, eles predispõem muito mais ao aparecimento da otite como consequência. Então, aqueles animais que apresentam dematite atópica ou atopia, a alergia alimentar ou o que nós conhecemos por hipersensibilidade alimentar. Então, os alérgicos, eles têm uma propensão muito grande de representar o otite por consequência da alergia. Outras causas podem levar ao quadro desse. Como, por exemplo, raças que predispõem. O Bacirhaldi, o Golden Retrieve, o Tanshinhaldi, que são raças que têm orelha pendular. O conduto auditivo mais estreito e isso faz com que ocorra uma facilidade de proliferação de fungos e bactérias. A presença de carrapatos pode provocar uma otite. Até um tumor, uma neoplasia, pode causar otite. Doutora Juliana, uma outra pergunta. Existe alguma forma de prevenir a otite? Sim, existem maneiras de prevenir a otite. Por exemplo, limpeza rotineira. É super importante estar sempre limpando o ouvido desse animal. Então, com produtos que são suaves, que não agridam a pele do ouvido, que auxilia na hidratação dessa pele também. Uma outra coisa importante é evitar muitas brincadeiras em excesso. Muitas brincadeiras com água, tanto em piscina quanto no mar, porque vai entrar água nesse ouvido e pressupor uma otite. Inclusive, nós temos que tomar cuidado durante os banhos desses animais. Colocar um algodão e evitar que entre água. E certificar-se de que depois, quando você secar o animal, esse ouvido, essa orelha, ela foi bem seca para não ocorrer o aparecimento da otite. Doutora Juliana, uma última pergunta. Como fazer a limpeza do ouvido do cachorro que está com o tite? Para aquele animalzinho que já está com o tite, sempre fazer a limpeza antes da aplicação do medicamento, do otológico. Então, usar produtos suaves também, produtos hidratantes da pele do ouvido, sempre com algodão ou gase. Então, a gente indica envolver o dedo indicador e fazer essa limpeza de uma maneira cuidadosa, que o animal não sinta muita dor durante essa limpeza. A solicitação é que se limpe duas vezes por dia, enquanto esse animal estiver com o tite ou a critério do seu médico veterinário. Nunca usem pinças, asses flexíveis, porque você pode machucar ainda mais esse ouvido. Este foi mais um quadro Saúde em Movimento. Eu espero que vocês tenham gostado, esclarecido algumas dúvidas. E não se esqueça que na semana que vem a gente tem um encontro marcado. Até lá! Muito obrigada pelas suas orientações, doutora Juliana. É fundamental saber reconhecer os primeiros sinais da doença, assim como conhecer seu tratamento e formas de prevenção. E no próximo bloco, no quadro Movimento Legal, tem entrevista com o delegado da DPMA do Paraná, Matheus Laiola. Vamos ao break, mas antes, dá uma olhadinha na Vilminha, uma cadelinha super animada que ama passear. E o Em Movimento volta depois dos comerciais. Até já! Já pensou em encontrar em um mesmo lugar tudo aquilo que você precisa para cuidar do seu melhor amigo de quatro patas? Clínica veterinária, banho e tosa, loja e internação 24 horas. Aqui no Paraíso Super Pet, nos orgulhamos de oferecer um atendimento de primeira que seja acessível com profissionais experientes. E o melhor de tudo é que destinamos 20% do lucro para apoiar o tratamento dos animais desgatados pela ONG Paraíso dos Recinos. Entre em contato para saber mais sobre os nossos serviços. Super Rifa da ONG Paraíso dos Recinos. Você ajuda no tratamento de peludinhos e doses especiais e ainda tem a chance de ganhar um carro. Venha participar. Só selecionar os números que deseja, escolher a forma de pagamento e começar a torcer. Boa sorte a todos! Ative o C2, formulação com colágeno tipo 2 e minerais para animais geriátricos em crescimento ou em condições especiais. Multiplicar momentos inesquecíveis é o que move essa relação. Momentos difíceis exigem ainda mais carinho e dedicação a quem amamos. Cuidar é essencial. Conte conosco! Depois de um longo período reservados, finalmente chegamos nas festas. Estaremos mais juntinhos. Por isso, Natal mais juntinho da capital das cestas. Mas a pandemia não acabou. Continue se protegendo e protegendo o próximo. E presenteando quem você gosta. Capital das cestas. Capital das cestas. Estamos de volta com o quadro Movimento Legal e vamos conversar com o delegado da DPMA do Paraná. Ele é pós-graduado em investigação criminal e psicologia forense, em segurança pública e direito constitucional e usa todo esse conhecimento para proteger os animais abandonados e vítimas dos maus tratos. Vamos conversar agora com o Matheus Laiola. Olá, doutor Matheus Laiola, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo certo? Eu já assisti uma palestra sua aqui no Rio de Janeiro, que eu adorei, inclusive ri muito em alguns momentos, por conta dos casos que você contou. Me emocionei em outros também, mas o que na verdade me deixou curiosa foi porque você contou que acabou indo para a DPMA, porque você estava num momento de muita pilha na Polícia Civil e que você estava querendo desacelerar. E aí você falou, opa, vou para a DPMA porque lá deve ser mais tranquilo. E aí, como é que foi essa tranquilidade, doutor? Eu vou para a DPMA para passar por uma coluna de férias, basicamente. Essa era a intenção. Por quê? Porque eu estava como titular da Delegacia de Furos e Roupas do Paraná. Então, eram 4 mil ocorrências por mês. Imagina, 4 mil vítimas querendo que a gente recuperasse os bens. Aí mudou o governador, mudou a Secretaria de Segurança, a chefia da Polícia Civil, normal, a dança das cadeiras. Aí eu entrei no sistema lá e vi que a DPMA tinha 3 ocorrências por semana. Eu falei, ah, é essa delegacia que eu vou. Aí chegamos lá, não tinha, não acontecia praticamente nada. Imagina, de 4 mil ocorrências por mês para meia dúzia ou uma dúzia no mês. Só que aí a gente, num ritmo muito acelerado, a gente pensou, não, vamos começar a ir atrás de trabalho. Hoje a gente acaba trabalhando muito mais do que na época da Furos e Roubos. Então, assim, é uma energia muito grande. Por quê? Porque a gente acaba fazendo... O bombeiro acaba salvando vida humana, a gente acaba salvando vida não humana. Então, animal humano, animal não humano, então é uma coisa quase que viciante. Se a gente não tomar cuidado, chega a ser doentia de tanto sentimento, de tanta emoção que acaba envolvendo essa rotina da proteção animal, né? Bom, então a molezinha que você esperava não aconteceu, né? Não, a coluna de férias, negativo. Eu já tenho 15 anos de carreira e sempre quando eu estou na unidade eu acabo me dedicando muito. Então, minha família é do estado de São Paulo, só eu aqui do Paraná, então a minha vida é o trabalho. Você falou que você é de São Paulo e um dos seus casos mais importantes foi o caso da Rinha, de Pitbulls, em São Paulo, né? Que ficou conhecidíssimo. Eu assisti, só de falar agora com você, me emociono, me arrepio inteira. Como foi participar... Eu fiquei arrepiado isso aqui. Nossa, me conta como foi participar disso. E outra coisa, em casos que cidadãos comuns saibam de situações parecidas, como faz para denunciar? A gente assumiu em janeiro de 2019 e em agosto do mesmo ano a gente começou a investigar essa suposta Rinha que iria acontecer em alguma cidade de São Paulo. A gente já vinha fazendo um trabalho visando os resgates dos animais aqui no Paraná, mas com certeza essa Rinha, que foi dia 19 de dezembro de 2019, acabou nacionalizando a nossa atuação, né? Então, na verdade, saiu no mundo inteiro, saiu na China, Europa, Estados Unidos, Estados Unidos, América Latina. Por quê? Porque até então nunca havia sido registrado em tempo real uma Rinha acontecendo, uma Rinha de Pitbull. Então, quando a gente chegou no local ali, tinha dois Pitbulls se matando ali. Um juiz que veio da Califórnia, um americano, que estava sendo árbitro ali, e 40 pessoas ali assistindo. Tinha médico, médico veterinário, policial militar, então pessoas que são pagas para prover o bem-estar animal, né? E promovendo aquilo, né? Ali na chácara tinha um cômodo que eles fizeram como se fosse uma UTI ali. Então, o animal que não morria, mas ficava muito machucado, era levado para esse local com soro, com tudo, para ele se reabilitar e voltar a lutar. E o animal que morria, o que eles faziam? Eles assavam e comiam. E assim, tinham 100 policiais aproximadamente, eu acredito que 80, 90, eu peguei chorando ali. Porque a gente não sabia, nunca tinha tido contato com o Pitbull, que tinha acabado de brigar, mas assim, o Pitbull todo quebrado, todo ensanguentado. A gente chegava perto, era o rabinho dele balançando, a gente colocava a mão na boca do cachorro. Então, assim, ele falava, era como se fosse assim, pô, me tira daqui, me tira daqui. Eu sei que, por mais que eu faça terapia, por mais que eu tome a meditação, se eu não tomar, eu sei que vai me fazer mal. Então, a gente tem que tratar isso. Graças a Deus, eu tenho condição de ter especialistas que me dão a sanidade mental, que me ajudam. Agora, a gente fica extremamente preocupado com as protetoras, os protetores que estão lá na ponta, que estão com 50 animais em casa, 60 animais em casa, que deixa de, que tira da boca para dar para os animais, né? Então, se existe essa demanda gigantesca do terceiro setor de ONG e de protetor, é porque o poder público não está fazendo a sua função, né? É obrigação constitucional, a gente não está falando de fanatismo, que o poder público tem que deixar de prover a saúde da pessoa para cuidar do animal. A gente está falando de obrigação constitucional, né? Então, uma coisa não exclui a outra. É tão gratificante você pegar o animal ali, por exemplo, dessa situação da rinha de pitbulls, e ver o acompanhamento, o tratamento, e de repente, o adotante tira uma foto ou manda um vídeo do pitbull na cama, com as pernas para cima, com as crianças no entorno ali, assistindo televisão. Aí tudo vale a pena, né? Então, assim, acaba sendo muito bacana, entendeu? Então, é isso aí que acaba motivando a gente. Doutor Matheus, deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu trabalhei mais ativamente com a DPMA aqui no Rio, com o doutor Antônio Ricardo, a maior dificuldade dele era justamente achar um local para os animais que sofriam maus tratos. Qual é a sua maior dificuldade aí na DPMA do Paraná? Na verdade, é a maior dificuldade no país inteiro, né? E eu acredito que deva ser em outros países também. Por quê? Porque o poder público não cumpre, muitas vezes, a tua missão, e a gente tem que, a gente recebe uma foto, um vídeo, a gente tem que entrar em contato com as protetoras, com as ONGs, para ver se elas têm condição. Todas, ou quase todas, estão lotadas, mas aí a gente tenta ajudar divulgando o trabalho, marcando ali no Facebook, no Instagram, e dizendo, ó, ajude quem ajuda. Ajude quem ajuda, porque senão o trabalho efetivamente para. Imagina a frustração nossa de chegar no local, ver um animal maltratado, a gente prende o doutor, a gente leva para a delegacia, recolhido para o caso e deixar o animal lá. A obrigação da Polícia Civil é investigar um crime praticado. Então, se eu chegar no local, dar voz de prisão ao doutor, levar para a delegacia e fazer o flagrante, meu trabalho está feito, eu não tenho a obrigação legal de retirar o animal daquele local ali. A minha obrigação é identificar e responsabilizar quem praticou um crime. Mas como que eu vou chegar na delegacia e deixar o animal nas condições ali? Ou voltar para casa do doutor? É uma rede, isso, não tem como. É uma rede de proteção animal mesmo, uma rede de contatos ali. A gente começa a pegar o telefone e começa a implorar por ajuda, até alguém se compadecer com isso e ajudar. Então, é uma rotina bem pesada. Tem um problema também aqui no Rio, que a gente sabe que tem abrigos que também não tem condições de receber o animal. Ele não fica bem no abrigo. Então, essa é uma condição que, às vezes, você está tirando dos maus tratos, entregando para um abrigo onde ele não vai ter também um bom tratamento, por conta da superlotação, da falta de alimentos, por conta de tudo isso. É uma realidade muito triste. Em regra, esses abrigos, eu entendo que o melhor caminho seria conseguir lar temporário. Eu sei que é uma utopia, mas tirar de um local ruim e colocar, às vezes, num abrigo de um poder público que não faz a sua obrigação, é continuar em condições de mãos tratos. Então, a gente tem que ter esse bom senso também. Por isso que, aqui na delegacia, a nossa maior rotina é sair deixando orientação aos instrutores. Por quê? Porque não tem onde pôr todos os animais. E, na maioria das vezes, acaba melhorando a situação. Hoje mesmo, a gente recebeu uma situação que o cachorro estava num local bem pequeno e amarrado numa corda. E os instrutores completamente apaixonados pelo animal. Aí, a gente chegou no local e falou, não pode isso, não pode isso, não pode isso. 24 horas, a gente está voltando. Óbvio que, se a situação é palpável ali, ele acabou de agredir, o cachorro está quase morrendo. Durante situações extremas, a gente acaba dando voz de prisão e encaminhando o tutor para a delegacia e encaminhando o animal para uma clínica médica veterinária, para o poder público, ONG ou protetor. Mas tem situação que a gente faz a orientação e, quando a gente volta, na imensa maioria das vezes, a gente percebe que houve a melhora. A pessoa estava de boa fé e ela precisava, muitas vezes, ser orientada. Como fazer uma denúncia? Eu não conheço ninguém que não tenha um celular com câmera. Então, se a pessoa presenciar uma prática que ela considera maus tratos, tire foto, faça vídeo, ligue para a polícia militar, polícia civil, guarda municipal, tem secretaria municipal do meio ambiente, tem ministério público na cidade. Então, faça a denúncia e exija que o seu direito seja respeitado, seja exercido. Muito obrigada pela tua entrevista. Como eu falei, você é um cara que a gente percebe que trabalha com amor, que você não está ali na DPMA para passar tempo. Então, eu quero te parabenizar, dizer que foi um prazer te ter aqui. Eu estou à disposição aqui. E quando precisarem de alguma coisa do Paraná, se vocês têm meu contato aí, é só ligar, mandar mensagem que a gente está à disposição. Pode deixar. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, o nosso programa está terminando, mas antes a gente vai falar sobre a rifa que está rolando nas mídias sociais da ONG. A gente está rifando um Fiat Mobi zero quilômetro para custear o tratamento dos nossos idosos e especiais. Participe e nos ajude mais nesse projeto. Até lá, se movimenta e nos assista no canal do YouTube. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto